Boa tarde a todos, havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valdaciasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na oitava sessão extraordinária, que iniciada às 10 horas e 30 minutos, foi encerrada às 12 horas e 57 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Renan Jordi, que dispõe de 10 minutos. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobre presidente. Boa tarde a todos os parlamentares. Boa tarde a todos aqueles que... Boa tarde, nobre presidente. Voltando, né? Boa tarde a todos os parlamentares. Boa tarde a todos aqueles que hoje nos assistem pela TV Alerj. Boa tarde, quero fazer menção da presença aqui dos guerreiros e nobres combatentes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, integrantes do 12º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio, que se localiza em Niterói, que além de fazer com plenitude e ampla capacidade seu trabalho no ato da segurança pública, também ainda encontraram tempo para, no momento de desespero de uma moça grávida prestes a ter o seu filho, foram eles os responsáveis por dar à luz àquela criança que estava longe da unidade hospitalar. Muitos aqui, inclusive, desprezam o trabalho dessa nobre corporação. Quero aqui, em nome dessa casa, parabenizar ao Cabo Taveira, Sargento Silva Júnior e Soldado Oliveira, por, além de tudo, ainda serem nobres e grandes cidadãos e, quiçá, poderiam ser médicos também. Parabéns. Dando início à minha fala, eu friso. Quem avisa, amigo é. Semana passada, neste mesmo plenário, pedi devotamente a uma deputada dessa casa para que retirasse, revogasse a concessão da maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. e a menininha de recado deputada Hello Kitty de Rodriguinho junto com o seu carregador de mala do Rodriguinho também tentaram aqui me assombrar tentaram, inclusive, desqualificar o meu posicionamento. Mais nobre deputado e presidente da Associação, deputado Valdo Seaza. Quem trabalha com a verdade tem a tranquilidade de aguardar. E não muito depois, na mesma semana, dois dias após, ou três dias após dessa medalha ter sido entregue, o procurador da Fundação Municipal de Educação do município de Niterói pede o afastamento do secretário de Educação de Rodriguinho, Rodriguinho Grael, por descaso com a administração pública, por um prejuízo que pode beirar oito milhões de reais, por acumular indevidamente dois cargos, o de presidente da Fundação Municipal de Educação e o de secretário de Educação. Acúmulo indevido de cargos, gastos desnecessários com tablets que não foram entregues, mais de seis milhões, apodrecendo. Esse é o retrato da gestão Rodrigo Grael. Descaso com dinheiro público, desrespeito com a população, crianças e adolescências em idade de creche e ensino fundamental, sem lugar para estudar, colégios infestados de ratos, infestados. E não me canso de me indignar, nobre deputado e amigo Luiz Paulo. Crianças, uma cidade multibilionária, Alberto Torres, João Brasil, Mestre Fininha, Altivo César, Maria Felisberta, todas as escolas municipais do município de Niterói. Condições deploráveis, condições insalubres que não permitem nenhuma criança aprender, muito menos projetar o seu futuro. E é isso que a gente enxerga em Niterói, em todos os outros setores. Uma cidade multibilionária, mais de seis bilhões de orçamento, falta mobilidade, falta saúde, falta desenvolvimento econômico e espalhado por mais de cargos que, inclusive, já foram divulgados amplamente pela mídia tradicional, cargos fantasmas em emusa. Niterói não aguenta mais esse tipo de achincalhamento, de desrespeito. Esse ano, a gente tem uma responsabilidade muito grande, não só na cidade de Niterói, mas em todos os municípios do Rio, de eleger prefeitos e vereadores comprometidos com o erário, com o recurso que é do povo. Eu espero que o posicionamento desse procurador, de muita coragem, inclusive, que pediu o afastamento do secretário Bira Marques, secretário de educação do Rodriguinho, seja acatado pelo bem da população de Niterói e, acima de tudo, pelo bem das crianças, nobre deputado Valdeciazzo, que não tem numa cidade multibilionária a oportunidade de ter um colégio, uma creche, com comida, com professor, um desrespeito total com a população da cidade. E é isso que eu espero como munícipe, como carioca, como parlamentar dessa casa, que a iniciativa corajosa de enfrentar os barões da política de Niterói seja acatado pela justiça a bem do serviço público e a bem da justiça brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. senhor presidente. Sr. Presidente do expediente inicial, deputado Valda Serraza, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sr. Presidente, estamos exatamente há duas semanas, ou seis sessões, do recesso, que será no mês de julho. E queria aqui registrar alguns projetos de leis de origem do Executivo que podem vir à pauta e merecerem uma intensa discussão. O primeiro deles é aquele que quer prorrogar para a permanência de organizações sociais na área da saúde, prorrogar o prazo até 2027, senhor presidente. Quando nós, exatamente há quatro anos atrás, dispusemos em lei que o prazo que vigoraria a contratação de OSs, organizações sociais na área da saúde, seria 31 de julho de 2024. Governador Cláudio Castro governo o Estado há quatro anos, dois do atual mandato, quase, um ano e meio, e mais do que dois do mandato anterior. E quando ele assumiu o seu primeiro mandato, já vigia a lei que dizia que as OSs não poderiam mais ser contratadas a partir de 31 de julho de 2027. Estou chamando a atenção sobre esse tema, senhor presidente, porque o autor dessa emenda, lá atrás, fui eu. E agora, no apagar das luzes, chega essa mensagem. Se a gente for no sistema, a gente encontra pelo menos oito contratos de organizações sociais e que todos os oito se extinguem agora, em julho de 2024. Ocorre que nenhuma presidência concreta foi tomada, porque a ideia basilar é que o governo, nesse período de quatro anos, tivesse feito concurso público para a Secretaria de Estado de Saúde e para a Fundação Estadual da Saúde, que seria o destino dessas gestões que hoje são feitas pela OS e que seria feita pela Fundação Estadual da Saúde. A Fundação Estadual da Saúde é uma fundação pública de direito privado gerida pelo Estado. Ora, mas as providências não foram tomadas. E agora, se tem esse impasse. Alega o governo que ele tem três grandes hospitais que necessita de ter organização social, que seria o Hospital Zilda Arnes, lá em Volta Redonda, o Hospital do Cérebro, que todos conhecem aqui na Avenida Presidente Vargas, e o Hospital da Criança. Mas, se eu somar os gastos com esses três hospitais, eles simbolizam menos que 10% do total de obrigação de gasto da saúde. Obrigação do gasto da saúde é 12% em ações da saúde dos impostos arrecadados. isso daria algo como 680 milhões suficientes para fazer essa transição, desde que houvesse como contrapartida a abertura dos concursos públicos, senão fica-se perpetuando decisões e nada se altera. E sabe bem vossa excelência que uma das fontes de grande processo de corrupção que levou o impeachment do então governador de 2019, foram os escândalos na área da saúde, em especial das organizações sociais, em especial na construção de hospitais de campanha. Então, este é o primeiro projeto, foi protocolado no dia de ontem, senhor presidente. Projeto extremamente polêmico. O segundo projeto tem um grau de positividade, que diz respeito a você incentivar a construções de termoelétricas derivadas do nosso gás natural. O lado positivo disso é que hoje a Petrobras reinjeta parcela significativa do gás natural que é associado ao petróleo e reinjeta para tirar mais óleo. mas o gás volta para o poço. Ora, se a gente consumir mais gás, transformando esse gás em energia, que é o que a gente necessita, por via de consequência, vai gerar mais voltes e participações especiais. E, por último, senhor presidente, e voltarei a esse tema, não é uma mensagem nova. Foi um decreto do governador. Nós apresentamos essa casa, um projeto de lei, para que saísse da substituição tributária todas as operações internas ou interestaduais sobre a produção leiteira de água mineral, bebidas quentes e vinhos. E esse projeto de lei vê a pauta, recebeu emendas, teve audiência pública e não voltou em segunda. E por que não voltou em segunda? Porque esse projeto de lei, ele copiou um decreto anterior do próprio governador, Cláudio Castro, que deu essa prerrogativa a essas áreas produtivas, de não estar inclusa no sistema de substituição tributária. Mas, nesse decreto, ele botou as empresas que estivessem fazendo operações internas ou não, abrindo para operações interestaduais. Um segmento contrariado foi na Justiça, aqui no Tribunal de Justiça, e suspendeu o decreto do governador. Então, esse projeto de lei copiou o decreto do governador e a doutra Procuradoria-Geral do Estado recorreu da decisão do TJ. E o Supremo Tribunal Federal, em medida liminar, reconheceu o decreto e desconsiderou a decisão aqui do TJ. Falta análise do mérito. O Supremo, em determinado momento, a julgará. Mas, enquanto não julgar, vale a decisão liminar. O decreto dele anterior está de pé. ali emite um outro decreto que contraria o decreto que está em vigor por decisão do Supremo Tribunal Federal. E, com isso, exclui deste procedimento de não precisar mais fazer substituição tributária de duas indústrias importantíssimas do nosso Estado, que é a da produção leiteira, e das águas minerais. O deputado Valdaciasa conhece bem o interior do Estado. O antigo Estado do Rio já tinha como sua produção básica a produção leiteira. Todo o norte fluminense, o centro-sul, tem uma produção leiteira intensa. E como é que o governador não considera isso? Deputados aqui das regiões, de cabeça eu posso lembrar, deputado Chico, Chico Machado, deputado Jair Bittencourt, deputado Boareto, que acabou de tomar posse, deputado André Correia, de Valença, Vassouras, produção leiteira. Enfim, se a gente for ver nome a nome, contraria o interesse do desenvolvimento do nosso Estado. Então, eu não sei que princípios e que lógica rege o governador. Eu só posso imaginar, senhor presidente, apesar de saber que vossa excelência não é um espiritualista, é que o governador tem muitos obsessores, muitos obsessores, que devem ficar ali no ouvido dele, dizendo como ele deve proceder de forma sorrateira e enganosa. Só pode ser isso, senhor presidente, porque senão fica inexplicável. Vamos continuar com esse tema, vamos levar essas questões ao presidente da casa, porque é importantíssimo para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais número oradores inscritos, a presidente suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. do dia. não 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 não